Bom, então vamos começar o nosso oitavo Hangout depois de um pequeno hiato de dois meses sem apresentação. Hoje nós vamos falar sobre o TensorFlow e eu vou passar a apresentação para o Renato. Boa tarde, pessoal. Então, hoje o tema vai ser não só sobre TensorFlow, vou tentar estar falando um pouco sobre Deep Learning. Que é um tema que está aí um pouco na moda, não sei se vocês já acompanharam, mas várias aplicações estão sendo feitas e várias aplicações usando Deep Learning têm superado as aplicações em visão computacional, até os carros autônomos e vários produtos do Google. Então, vou estar falando um pouco sobre isso e aí eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo de como a gente pode usar, o TensorFlow, mesmo não sabendo muito sobre Machine Learning, sobre redes neurais, e criar um classificador de imagens. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Dá para ver aí a apresentação? Tá, tá, beleza. Bom, então o tema seria a aprendizagem de máquina com redes neurais profundas e a gente vai utilizar o Python Pessoa Flow. E Deep Learning, né, que é esse termo que eu estava falando, ele é um termo um pouco abrangente, né, que ele é usado para falar sobre redes neurais, né, e ela tem uma arquitetura que ela tem muitas camadas ocultas. O Deep Learning e as redes neurais, eles são apenas um dos algoritmos de Machine Learning, né, tem SDM, também tem vários outros. O objetivo é a gente aprender com os dados sem ser exclusivamente programado. O que quer dizer isso? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um programa de soma, a gente sabe muito bem como é que é que se soma, né, gente. A mais B é o resultado da soma. Mas se eu fosse fazer um classificador de imagem, por exemplo, em visão computacional, durante muito tempo as pessoas faziam, ainda fazem, né, também hoje, os descritores de imagem na mão, né, mas esses resultados não têm sido muito bons. Então, com Deep Learning, com redes neurais, a gente cria um algoritmo que ele possa aprender quais são as características, cor de pixel, valor do pixel e outras características, com que ele possa distinguir uma imagem de uma classe de uma imagem de outra. E aí eu coloquei aqui também algumas coisas, né, sobre definição. Então, no Machine Learning a gente tem algoritmos que são supervisionados e não supervisionados. Algoritmos supervisionados é quando a gente tem exemplos, né, a gente tem uma imagem e a gente sabe o que é que aquela imagem representa. Então, tem imagem de um cachorro e eu posso dizer que aquilo é um cachorro. E não supervisionado é quando a gente não tem os dados marcados, né. Então, por exemplo, eu posso ter uma vasta informação de vendas de um e-commerce, mas eu não sei exatamente como todas as variáveis desse e-commerce se relacionam para me prever quanto que eu vou vender no próximo ano, qual a tendência de produtos que vão ter para daqui a um mês. E, bom, basicamente, é essa diferença entre esses dois tipos de algoritmos. Dentro da aprendizagem supervisionada, né, a gente tem aí dois problemas clássicos, né, que é a classificação e a regressão. E a classificação é quando a gente tem duas classes discretas, um número discreto de classes, né, e a gente quer definir uma fronteira entre essas duas classes. Então, tem aqui esse conjunto, essa classe, e eu consigo traçar um separador que, se eu tiver um novo exemplo, e ele cair nessa região, eu posso dizer que ele é dessa classe aqui da cruz, e não da classe da bola. E a regressão é quando eu tenho um número contínuo de valores que eu quero classificar. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser o valor de uma casa, né, um exemplo clássico, né, por exemplo, a gente tem aqui várias, várias casas com seus preços, e se cair uma casa nova aqui, mais ou menos nessa área, a gente consegue dizer, de acordo com essa reta, qual seria o valor dessa casa, né. Apenas um exemplo. Então, é dentro desses algoritmos, um algoritmo que foi criado, não é um algoritmo novo, né, que tenta reproduzir o nosso cérebro, são as redes neurais. Ele é baseado no cérebro, no sentido de que, no nosso cérebro, a gente tem várias regiões, mas o elemento mais básico do nosso cérebro é o neurônio, né. E o nosso cérebro, ele tem áreas que são especializadas na fala, na visão, mas alguns experimentos já tentaram tirar as ligações, por exemplo, da visão e colocar em outra região, e aquela região aprendeu, por exemplo, a ver. Então, através desses experimentos, consegue se reduzir que existe no nosso cérebro um elemento de aprendizado que é comum em todas essas áreas. E aí, a gente acredita que seja o neurônio. Então, o nosso neurônio, ele tem aqui os denditos, com os quais eles recebem as entradas de sinais elétricos, e tem um núcleo, e esse núcleo vai receber sinais elétricos e, a partir de uma certa carga de sinais elétricos, ele vai disparar uma saída. Então, a gente se baseia mais ou menos nisso para criar esse tipo de rede neural artificial, onde a gente vai ter um conjunto de entradas. Essas entradas, elas vão ser somadas com alguns pesos para cada entrada e mais um valor de bias. E esse neurônio vai ter uma função de ativação. E esse é o nosso neurônio artificial, né? Ele é bem simples. E aqui eu estou dando um exemplo de como seria um neurônio aplicado em um problema real. Nesse caso, esse slide aqui foi tirado do curso do André, o MD, de um curso do Cossera. Então, ele mostra aqui um neurônio artificial e ele tem duas entradas, o X1 e o X2. E ele também adiciona um bias, né? E aí, cada um desses entradas tem um peso. Então, brincando aqui com os valores desses pesos, a gente pode criar uma porta lógica end, né? Então, a gente colocou aqui um peso menos 30 para o bias e um peso 20 para cada entrada. E aqui, a gente tem uma função de ativação que é a função sigmoide. Essa função é quando essa soma desses valores que a gente entra na função ela está aqui próxima de zero, ela vai ficar no meio. Quando ela é positiva, ela vai ser próximo de 1, né? Quando ela for negativa, ela vai ser próxima do zero. Então, quando os valores de x1 for zero e x2 for zero, isso aqui vai dar essa função de soma e vai sobrar aqui, ó. Zero com zero vai sobrar só o menos 30. Então, através da função sigmoide, um número negativo menos 30, ele vai gerar um número bem aproximado de zero, né? E aí, no caso, no exemplo aqui, quando esse aqui for 1, o x2 for 1 e o x1 for zero, também vai dar menos 10 e g de menos 10 é próximo de zero. E quando um desses dois, quando o x1 também for zero, vai dar menos 10 o resultado dessa soma aplicado na função sigmoide, vai dar zero e esse valor só vai dar positivo quando esses dois forem 1. Então, 20 mais 20, 40, menos 30, 10. Então, aplicado nessa função ele vai sobrar 1. Então, a grande brincadeira com as redes neurais é a gente saber escolher quais são o valor desses pesos que vão gerar a nossa saída esperada, né? Só que isso para um neurônio até parece simples, mas as redes neurais profundas, elas são redes que elas vão ser ligadas em várias camadas, né? A gente chama essas camadas aqui do meio de camadas ocultas, a camada que entra, que recebe os dados é a camada de entrada e a camada que classifica é a camada de saída. Então, as redes neurais profundas, elas têm muito, muito, muito mais camadas do que essas aqui e, consequentemente, cada neurônio desse tem um conjunto grande de pesos e diases e até hoje em dia assim, as pessoas não sabem explicar como que as redes conseguem alcançar os resultados que elas alcançam, né? E criar uma rede neural para uma tarefa, ela acaba sendo bem empírico assim, o trabalho, né? Você pode escolher o número de camadas ocultas, o número de neurônios, mas não existe um consenso para você escolher bem esses parâmetros. Então, aqui eu coloquei essa animação para mostrar como é que é uma rede neural classificando uma imagem, né? A imagem, ela não vai passar por nenhum tipo de pré-concessamento, Cada pixel da imagem, ela vai entrar em um neurônio aqui dessa rede. Esses neurônios vão passando pelas camadas ocultas e até que ele chega lá no final da rede e ele classifica entre duas classes, né? O que acontece é que o que acontece é que conforme ela vai passando por todas essas camadas ocultas, a rede ela vai aprendendo descritores que vão desde os mais específicos como as linhas, os contornos, até no fim quando ele vai aprendendo um descritor mais genérico, né? Que aqui nesse caso é uma face. Então, se a gente fosse fazer um classificador com visão computacional tradicional, né? A gente teria que aplicar um descritor, um ROG, um SIFT, para pegar quais são as características de contorno, de cor, para poder a gente criar um classificador. E cada camada dessa, ela cria um classificador que é muito melhor do que aquele que a gente poderia fazer manualmente. Então, as redes novas profundas, elas têm alcançado resultados que superam o estado da arte em várias aplicações, né? No caso aqui, é a classificação de imagens, a gente dá uma imagem e a rede pode dizer entre várias classes qual dessas classes ele tem a maior probabilidade de ser. Então, essas imagens aqui, ela é de um base de dados conhecido como CIFAR, né? Que tem aí um conjunto de alguns milhões de imagens e também muitas classes. Então, vocês podem ver que ela não dá só uma classe, ela dá a probabilidade de ela ser a classe que ela acha que tem mais probabilidade e todas as outras. Então, a gente tem aqui um navio de containers e aí pode ver que ele também classifica em algo meio parecido como um bot pode não ser um bot de salva-vidas mas está dentro ali do algo que é semelhante, um bot para um navio de container. Aqui na segunda imagem a gente tem uma moto e tem essa outra aqui que é uma onça. Então, os algoritmos antes das redes neurais, eles tinham uma taxa de erro de 30% e 3% e hoje em dia até menos. Tem uma outra aplicação que é a imagem para texto em que a rede descreve o que ela vê na imagem. Então, por exemplo, uma pessoa dirigindo uma motocicleta numa estrada suja. Então, isso é muito próximo do que nós mesmos poderemos descrever. Aqui ela está falando que tem dois cachorros brincando na grama. Na verdade, tem três, mas o grau de erro ele chega a ser bem próximo do humano. Tem um outro também que eu acho sensacional que é palavra para vetor. Então, esse tipo de aplicação ele transforma uma palavra em um vetor. O que ela consegue fazer é, por exemplo, eu tenho uma palavra que representa a palavra rei e aí eu subtraio uma palavra que representa a palavra homem e somo com a palavra mulher ele vai me retornar a palavra rainha. Então, a gente está bem próximo de o computador começar a entender a semântica daquilo que nós estamos falando. aqui eu também coloquei algumas notícias. Ontem, o professor Nível Ziviani, não sei se todo mundo conhece, mas o ator de alguns livros e também ele empreendeu algumas empresas de sucesso aqui no Brasil e ele estava mostrando para a gente esse exemplo aqui da nova empresa deles que é a Kunami. Eles pegaram as letras do cantor RZO rodaram algoritmo de aprendizagem para a rede de aprender quais são as letras que ele costumava fazer e essa rede gerou algumas letras e na verdade era do Sabotage. Do Sabotage, essa rede gerou algumas letras e em parceria com o RZO eles criaram uma música. Isso aqui foi recente, essa semana foi lançada no Spotify essa música. Não sei se todo mundo viu também, mas o Uber está trabalhando em carros autônomos e recentemente eles fizeram uma entrega. Um carro totalmente autônomo conseguiu percorrer 193 quilômetros nos Estados Unidos e entregar uma carga. E também teve um outro interessante que a inteligência da IBM editou o filme, esse filme chamado Morgan e criou um trailer através dessas imagens desse vídeo. Então, só para mostrar o quanto as redes neurais profundas estão criando aplicações robustas, estão entrando mais no nosso dia a dia e daqui para frente isso vai ter um impacto muito grande, um impacto até social. Onde ele estava mostrando que nos Estados Unidos grande parte da população o emprego de motorista de caminhão é um emprego bem é um emprego que muitas pessoas têm. Então, imagina se o Uber começa a entregar fazer entrega sem motorista de caminhão, como é que vai ser esse impacto social? Então, são coisas bem interessantes para se pensar sobre o futuro das redes neurais e da inteligência artificial. Então, a gente é interessante a gente começar a estudar um pouco sobre isso e é bom para a gente que é programador Python temos bastante bibliotecas disponíveis para trabalhar com Deep Learning. Aqui eles têm algumas, tem a MXNet, mas as duas principais é o TensorFlow, que é uma biblioteca utilizada pelo Google nos seus projetos. Ela foi criada dentro do projeto Google Brain e eles tornaram público recentemente. Mas antes do TensorFlow teve também o Fiano, que foi uma das primeiras plataformas de Deep Learning e ela foi criada pela Universidade de Toronto, que também tem grandes nomes lá na pesquisa de Machine Learning. Tem o Keras, que ele é, na verdade, um framework para facilitar o uso dos outros frameworks. Então, ele tenta abstrair algumas complexidades e com ele a gente pode usar tanto o TensorFlow quanto o Fiano como o Backend. Mas, o que a gente vai usar aqui é que eu tenho estudado um pouco mais é o TensorFlow. Como eu falei, ele é usado pelo Google. Ele é usado dentro, por exemplo, da tradução do Google da pesquisa de imagem e ele foi tornado público para a comunidade. E ele tem esse nome porque os dados dentro dessa biblioteca são retratados como tensores, que são vetores multidimensionais. E ela foi feita para ser possível você visualizar bem como é que esses tensores vão fluindo dentro da sua rede. Então, tem a entrada, eu posso criar aqui unidades para calcular, por exemplo, uma multiplicação ou qualquer outro tipo de função com esses tensores e eu vou vendo qual é o fluxo desses dados dentro da minha rede. O que eu vou mostrar aqui para a gente, eu não vou mostrar muito o código, mas é mais como a gente utiliza um exemplo pronto e para a gente criar um classificador bem simples. Então, o TensorFlow a gente consegue no GitHub, github.com.br TensorFlow, a gente consegue o código e dentro lá do TensorFlow tem esse arquivo chamado classifiremagem.py que ele vai baixar uma rede do Google que é a Imaginete e essa rede já está treinada dentro daquela base do CIFAR com milhões de imagens e a gente consegue pegar todo esse aprendizado dessa rede e treinar apenas as duas últimas camadas para criar um novo classificador. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa para esse para a gente criar esse classificador é de dados. Como eu falei, a gente, nos algoritmos de Machine Learning, a gente aprende através de dados. Então, eu baixei aqui algumas imagens e fiz um classificador para ele aprender a classificar pokémons. Então, temos aqui várias imagens de Bulbasauru e vocês podem ver que não é só imagens dele, mas tem algumas imagens que são meio paródia, tem umas imagens de preto e branco. Então, eu tentei fazer uma representação o mais dispersa possível. A gente tem que ter vários tipos de imagens que sejam diferentes das nossas classes. Bulbasauru e Charmander. Então, tem vários Charmander aqui, tem desenhos, tem preto e branco. E o que a gente precisa, nesse caso, é colocar dentro de uma pasta, no caso aqui, Pokémon Classifier, no meu exemplo, Pokémons. E aí, eu preciso ter no mínimo duas classes, Bulbasaur e Charmander. Esse meu classificador aqui, ele já está treinado. Mas eu vou mostrar agora como é que a gente poderia criar um classificador novo. Então, eu fui aqui, eu fui aqui nessa URL, download.tsufloor e baixei esse arquivo que tem várias fotos de flores. E é esse arquivo aqui. Então, esse arquivo ele tem várias classes aqui, não só duas. Então, tem o Margaridas, Nectidão, Rosas, Tulipas e Geraçóis. Então, também aqui tem vários tipos de imagem. A gente não pode ter só várias imagens iguais, para a gente poder classificar, para a gente generalizar bem o nosso classificador, a gente tem que ter vários backgrounds, várias posições da imagem. e também eu baixei aqui previamente a rede, para não tomar muito nosso tempo. Então, essa Inception é a rede do Google, ela está aqui nesse arquivo, pode ver que o arquivo aqui que é maior, ele tem 93 MB, e aqui dentro desse arquivo ele está em um arquivo binário, todos os pesos da nossa rede. O que nós vamos fazer, como eu disse, eu vou pegar os dois últimos camadas da rede e retreinar essa rede. Então, outra coisa que eu fiz, nós vamos precisar baixar, no caso, eu estou usando o Docker, para não ter que, como o TensorFlow só funciona no Linux, então, no caso, eu estou usando o Docker. deixa eu sair aqui. Então, eu instalei o Docker, e aí eu estou chamando o Docker e estou passando para ele essa localização aqui de onde estão as minhas classes, das flowerfotos. Então, ela está aqui no meu dprojetos.covlabs, e estou passando esse endereço para o Docker, e ele vai montar esse meu endereço lá no barra tffiles, e ele vai abrir essa imagem aqui, que é uma imagem que ela já está toda preparada com o TensorFlow para rodar. Então, de novo, eu vou colocar aqui. o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar aqui dentro de uma pasta onde tem o TensorFlow, ele tem aqui vários vários arquivos, esses arquivos é o mesmo que a gente baixou lá do GitHub. Então, vou dar um gitpool aqui para ele atualizar. Aqui, atualizou, e aí eu vou dar os comandos aqui. Então, a gente já tem as nossas imagens, elas estão bem aqui. As files, eu tenho aqui as flores e eu tenho a rede. Então, a gente vai lá, voltar lá para o TensorFlow e vai dar esse comando aqui. Então, TensorFlow, exemplo, imagem retraining, vai chamar o arquivo retrain e aí a gente vai passar alguns parâmetros. O parâmetro que a gente vai passar para esse arquivo é... Deixa eu colocar aqui o primeiro parâmetro como model-d. Esse primeiro parâmetro vai dizer onde é que está o modelo que a gente vai usar. Então, no caso, eu estou usando o inception e eu vou passar aqui a localização dele. Então, ele está lá em barra tf files barra inception. É a rede do Google. Outro parâmetro que a gente vai passar é esse aqui, botão nack d, eu vou já explicar para vocês. Mas, esse botão nack d, ele é a penúltima camada da rede. A gente vai pegar essa penúltima camada da rede aqui e nós vamos criar uma representação da função de ativação para essa camada. E essa representação vai ser gravada lá naquele diretório chamado bottleneck. Então, para depois, quando a gente for precisar classificar, ele vai utilizar essa camada já treinada que está salva lá naquele diretório. Então, botão nack d, ele vai ficar salvo lá junto do arquivo tf files to nack dentro desse diretório. Certo? Ok. Ok. Outro parâmetro que a gente precisa passar é depois que eu retreinar essa rede para onde é que eu vou criar o grafo que vai apresentar minha rede já retreinada. Então, esse parâmetro chama output graph ele vai ficar lá também no tf files e ele vai ter esse nome aqui de retrein graph graph ok. Bom, aí lá na rede do Google ele tem vários classes que é algumas dessas classes estão descritas aqui mas dentro das nossas fotos de flores a gente tem as nossas classes então quando essa rede for retreinada a gente precisa criar um novo arquivo que vai ter descrito as nossas classes esse arquivo a gente vai descrever para a rede qual que é aqui output labels Well, Iels the trend trend values quanto triste Bom, beleza Então, esses são já tem mais um parâmetro que é o image dir que aqui agora a gente está falando para ele aonde é que está as nossas imagens tag files flower photos Essas imagens estão aí nessa localização E aí tem mais um parâmetro que a gente pode colocar que é quando a gente vai começar agora a brincar com as redes neurais de far Então aqui tem um parâmetro chamado how many training steps Então a nossa rede ela vai treinar em cima desses dados quantas vezes Então a gente se a gente quiser uma rede mais precisa ela precisa treinar muitas vezes mas como a gente não tem muito tempo eu vou colocar ele para rodar aqui apenas 500 vezes Alguns outros parâmetros que a gente poderia colocar seriam a taxa de aprendizado que é uma das coisas que estão relacionadas aqui com a arquitetura da rede quando ele quando o nosso algoritmo ele passa quando nosso algoritmo ele passa para colocar qual é o peso de cada neurônio ele tem uma taxa de aprendizado em que ele vai mudando os valores desses parâmetros aqui então se a gente colocar uma taxa muito grande o que acontece é que esses valores vão ser mudados muito em uma taxa muito grande pode ser que ele não chegue uma solução ótima mas a gente não vai mudar esse valor aqui e eu estou seguindo esse esse codelab que é um codelab do google e aqui ele também mostra outros planos que a gente pode usar então vamos lá vou colocar para rodar aqui muita extensão bom é sim ok Bom, então ele começou a criar aqui, né? Ele começou a fazer o processo de treinamento. Então ele está passando lá dentro das nossas imagens da Tulipa e ele está criando, recriando a nossa penúltima camada. E aí o que acontece agora é que ele vai passar mais ou menos aí alguns minutos sobre todas as nossas imagens para ele criar o nosso classificador. Um, dois. Eu acho que a gente pode conversar um pouco, porque ele vai demorar lá na... Ele vai demorar agora um pouquinho para ele terminar de rodar o programa. O orçamento é ao vivo, né? É. Isso, ele vai rodar um classificador, mas você está treinando agora? É a primeira vez que roda? É a primeira vez que roda. O que ele está pegando é... Ele está pegando uma rede do Google já treinada e ele está recriando as duas últimas camadas lá. Então ele está nesse momento agora ajustando os parâmetros, aqueles valores lá que eu mostrei. Ele está reajustando os parâmetros de bias, os pesos de cada neurônio para ele poder criar o nosso classificador. E como é que você marca o que está certo e o que está errado? Como assim? Quando você roda o classificador, por exemplo, vamos supor que ele pegue o Pokémon e classifique errado. Como é que você diz para ele que está errado? Para ele retrapalhar isso? É. O que acontece é que no processo de aprendizado, ali eu já coloquei dentro de uma pasta tudo... O do Pokémon já está treinado, né? Falando aqui agora das flores. Eu já coloquei dentro de cada pasta uma imagem daquela flor. Então quando ele pega uma imagem, ele vai tentar prever qual é o valor dela. Então ele vai chegar e vai dizer, essa imagem aqui é um dente de leão. E lá no fim, ele verifica se era realmente um dente de leão. E aí ele vai verificar que não era. E aí ele vai... A pasta como marcador, né? É, a pasta que diz. E aí quando ele chega lá no fim, que ele vê que não era, ele tem um outro algoritmo chamado backpropagation, que ele volta ajustando os pesos, para ele aprender o que é, no caso, um dente de leão, né? E aí ele vai pegar uma outra imagem e vai fazer isso para todas as imagens. Mas antes de ele ver qual é a classe da imagem, ele tenta adivinhar. E aí, com esse negócio de ele dar um peso e depois voltar ajustando os pesos, é que ele vai aprendendo quais que são aqueles valores dos pesos que representam bem cada classe. E no final ele vai reconhecer todas essas imagens corretamente, né? Ou seja, se você pegar uma imagem nessa pasta e pedir após o treinamento para ele classificar, a tendência é que ele vai acertar sempre, né? É, no caso, colocar uma imagem que ele já conhece não seria... Seria meio que trapacear, né? Porque ele já treinou dentro dessa classe. Então, provavelmente, vai ser maturado. A gente tem que pegar uma imagem, eu vou até colocar aqui, a gente tem que pegar uma imagem que ele nunca viu antes, né? Para ele poder trestar. Entendi. E, tudo bem, você pega, treina com o que você tem na pasta, e você começa a baixar novas imagens da internet, e ele começa a dar errado. O que você tem que fazer? Você tem que colocar essa imagem nova na pasta e retreinar? É, se ele tiver, assim, é comum que ele possa errar, né? Mas se ele estiver errando muito, teria que pensar em modificar mais, porque, como eu disse, a gente precisa representar bem o que a gente quer testar. Então, por exemplo, tem um exemplo, tem uma história, né? Bem clássica, que dizem que no começo estavam treinando uma rede e tiraram várias fotos de tanques e queriam classificar quando tem tanque na imagem. E aí a rede estava acertando muito bem. E aí, quando eles começaram a colocar a imagem de tanque no mundo real, a rede errou bastante. E aí o que eles foram descobrir é que todas as imagens de treino que eles tinham dado para a rede, eles tinham o mesmo background, que era um background que era escuro, de um tempo chuvoso. Testar com uma imagem de tanque que era num dia ensolarado. Então a rede acabou aprendendo, ficou viciada, né? E aprendeu meio que só o background. Então, a gente tem que tentar colocar as imagens que a gente vai testar, né? Então tem que ter variação de background, tem que ter variação de posição, se for possível, rotação também. Entendi. É como se naquele caso do cachorro, por exemplo, você teria que ter várias raças representadas ali nas fotos, porque senão, tipo, você treina com cem cachorros e pega um cachorro um pouco diferente, ele pode não encontrar também. É, de repente eu tenho a imagem lá do Doberman, só a imagem de Doberman, aí eu coloco uma imagem de um pincher. Aí ele não vai descobrir que é um cachorro, né? Pode classificar, de repente, se for cachorro e gato, aí ele põe um gato. Renato? Eu já vi alguns autores usarem uma convenção de dados que eles dividem entre 70% para treinamento e 30% para teste. Esse é algum tipo de padrão que eles utilizam? É, tem aí um... É meio que uma convenção, né? Porque quando você vai... Sei lá, tu tem um conjunto de imagens, que é toda a tua base de imagens. Se tu colocar tudo para treinar, depois a rede não vai ter com o que testar. Então, tem uma convenção, na verdade, eles colocam 70% para esse processo de treino, 10% para te testar, e aí, durante esse processo que a rede vai aprendendo, ela meio que usa também esse 10% de teste, e aí os outros... Quantos que eu falei? Era... Na verdade, é 80% para treino, 10% para teste, e mais uns outros 10% que você vai validar. Então, a rede já terminou de treinar, tu pega esses 10% de imagens e começa a rodar, e ver qual é a acurácia sobre esses 10% de imagens que ela nunca viu. Ah, ok. Eu também já ouvi falar que a divisão computacional, ela utiliza redes neurais compilacionais. São sempre esse tipo de redes que são usadas na divisão computacional, ou tem algum outro modelo? A maioria é essa, mas tem outras também, né? Tem os autoencoders, tem redes convolucionais, você falou, né? Tem redes de Boltzmann restrita, tem outros tipos de redes também. Ah, ok. Bom, ainda não terminou de rodar aqui. Esse barulho é o ventilador da tua máquina. É a minha máquina, ela tem um plano meio ousado, eu vou fechar aqui o microfone. Pensei que era do Renato. Não, não. Bom, eu acho que não vai demorar um pouco para rodar. O que eu posso fazer é parar e mostrar o classificador do Pokémon. Beleza, vamos ver o outro. Então, deixa eu... Vai estar melhor do que eu, porque eu só conheço o Pikachu. Vamos lá. Tá, então, a gente só treinou até agora da Tulipas, né? O tutorial diz que demora mais ou menos uma meia hora treinando. Vou dar uma saída aqui. E aí eu vou passar de novo, né? Agora passando o endereço do Pokémon Classifier que eu já treinei. E aqui dentro desse Pokémon Classifier, ele tem essa pasta que é do Botonex, que ele criou aqueles arquivos. ele vai ter a pasta do Inception, que é a rede que ele baixou. E essas imagens aqui foram imagens que eu baixei para... Foi imagens que ele não viu, né? Para ver o que ele acerta daqui. Vocês vão ver que ele consegue acertar até essa, por exemplo. E tem as imagens do Charmander, por exemplo, preto e branco, que é um ponto cruz, né? Aqui também tem esse arquivo aqui, que basicamente o que ele vai fazer é procurar lá as classes que a rede aprendeu. Vai desceralizar a rede que está retreinada, né? E ele vai pegar a imagem que eu passei para ele e vai aplicar essa imagem para rodar, né? Dentro dessa rede já classificada. E ele vai fazer a predição para todas as classes. No nosso caso, a gente só tem duas, mas ele vai dar a probabilidade dessa imagem ser de cada uma dessas classes. Vamos lá, para o outro lado dele. O Vassal O Vassal cuspei essa daqui. Vamos ver o que ele acha dessa imagem. Vamos lá. Então, com 94% de confiança, ele está dizendo que essa imagem é um bubasauro. E aí ele dá a probabilidade para as outras classes também, que é o Charmander. Aí eu vou pegar essa daqui do Charmander preto e branco, que a gente poderia dizer assim, que ele aprendeu a cor, mas ele aprende, né? Então, aí novamente com 97% de confiança, ele disse que é um Charmander. Bom, e aí tem... A gente pode pegar aqui e ficar brincando aqui com essas imagens. Renato, se você pegar uma imagem que não é nenhum nem outro, o que que acontece? É, eu tenho uma classe ali, tem uma imagem... Deixa ele terminar de classificar essa aqui. Bom, tem uma imagem que eu peguei que ele tem, inclusive, os dois. Essa daqui. até o espírito, né? Vamos ver o que ele faz. Meu Deus. ele vai tentar classificar de acordo com aquilo que ele acha que está mais próximo. Então, aqui ele disse que já diminuiu a confiança dele, né? Então, ele disse que era 80% de chance de ser um Bubassarro. Mas, por exemplo, se a gente pegasse uma outra imagem que não tem nada a ver, por exemplo, com uma imagem de uma flor, ele ia tentar classificar dentro daquilo que ele conhece. então, não seria algo muito certo de se fazer, né? Mas ele sempre distribui isso aí entre as classes que ele conhece ou, por exemplo, ele tem uma classe nenhum nem outro? Não, ele só tem as classes que ele conhece. Então, até um colega meu tentou fazer isso, né? Ele estava classificando e ele achava que poderia dar nenhum nem outro, mas o que ele tenta fazer aqui ele vai gerar uma probabilidade. então, inclusive, esse valor aqui ele tem que somar 1, né? Porque é uma probabilidade, não tem como dar 0, né? Ele tenta realmente classificar em um desses dois. Entendi. Opa! Bom, então é isso aí, gente. Não sei se foi tão legal quanto você esperava. Não, deu pra ver bastante coisa. E eu te pergunto, assim, tem, que técnicas o pessoal usa pra confirmar, por exemplo? Eu tenho uma rede treinada com três pokémons, né? Pokémon é um exemplo ruim, mas de repente, vamos supor que, como a saída disso é probabilidade, né? eu queira, por exemplo, validar o resultado da primeira rede com o segundo classificador. Por exemplo, eu tenho um que diferencia entre cinco tipos de pokémon e um outro que é mais genérico, entendeu? Tipo, ele vai dizer pokémon com asa, pokémon que... como é que se diz? Pokémon peixe, pokémon alguma coisa assim. E você utiliza essas duas saídas pra confirmar o resultado pra não ter mais um falso positivo, por exemplo. Isso é utilizado ou não? Olha, eu nunca vi algo assim desse tipo. Também estou começando a estudar agora, né? Fica meio difícil dizer que não é utilizado, mas é... geralmente você treinar uma rede e tentando... tentando colocar bastante exemplos daquilo que você quer. Porque treinar uma rede do zero ela requer muitas, muitas e mais. O que a gente está fazendo aqui ele chama de transferência de conhecimento. Então, se eu fosse ter uma rede pra pokémons específicos e outras redes pra pokémons mais genéricos tipo peixe, eu ia precisar de muita e mais de cada uma delas. Mais fácil você... É mais fácil se jantar tudo num classificador. Bom, aí eu só... só ia mostrar aqui, né? Que eu peguei do CodeLab do Google, né? Tem um site aqui chamado CodeLab developers.google.com onde ele tem vários temas, né? Tem Android, tem sobre web e ele tem só um CodeLab sobre TensorFlow. É justamente um CodeLab onde ele vai mostrar aqui como é que instala, né? Instala o Docker, pega aqui a imagem, ele vai ver da onde a gente vai baixar a imagem com o exemplo das fotos. Aqui os mesmos parâmetros que eu coloquei, ele vai mostrar aqui, explicar um pouco mais sobre o que que são os bottlenecks e vai dar o código para a gente usar. Aqui ele vai começar a ensinar também outros parâmetros como o Lame Rate que eu falei, né? E também o próprio TensorFlow ele tem vários tutoriais lá. quando a gente está aprendendo linguagem de programação a gente usa o Hello World para a gente ensinar. E aqui deixa eu procurar aqui na Machine Learning o que seria equivalente ao Hello World seria treinar uma rede usando essa base de dados aqui que é a NIST que é uma base de dados de imagens e algarismos escritos à mão. Então essa base de dados aqui ela tem várias imagens de números e as classes 5041 e ele vai mostrar aqui como é que cria uma rede bem simples aí no caso programando a função de ativação e o número de neurônios na rede. Então quem quiser saber um pouco mais tem esses dois canais e também no DAST tem um curso já bem mais profundo lá sobre o DPLAN. Bacana deve fazer tudo com Python. É isso é legal porque a maioria dessas bibliotecas elas o padrão é Python né e aí assim Python pra pessoa treinar e tem alguns insights e também ser mais mais no caso pra rodar o próprio TensorFlow depois ele mostra que a gente poderia servir esse modelo porque aqui a gente tá rodando Python e dá uma demorada a gente poderia fazer um servidorzinho flash pra receber imagens e treinar mas só que ele seria bem um pouco lento né então o TensorFlow já tem um servidorzinho lá com C++ pra ele rodar bem rápido e servir os resultados É você tem tipo um serviço web pra trabalhar com isso Isso É legal porque a maioria assim dos frameworks são mesmo pra Python tem um framework que é pra Java que é o Deep Learning 4J e o TORT que é pra Lua mas o resto assim a maioria é pra Python O interessante disso é que você tem dois componentes aí você tem um framework que é de graça do Google você baixa o TensorFlow e já pode fazer uma série de operações mas você tem também todo o trabalho de preparar a base pra treinamento porque quando você vai fazer uma coisa pra você você que tem que pegar essas fotos classificar garantir que elas estão variadas como você falou e às vezes esse é um esforço que o pessoal desconsidera a preparação dessa base E esse é um esforço principal porque se a gente tiver os dados mal classificados ou com uma baixa representação das classes pode ter uma rede bem complexa que ela vai aprender tudo errado A gente não pode desconsiderar esse espaço Essa é uma área que vem crescendo muito eu tenho cada vez mais visto empresas procurando gente que saiba trabalhar com ou com TensorFlow ou com Deep Learning em modo geral Então pra quem tá começando agora e tá procurando alguma coisa pra se especializar essa é uma área quente Com certeza como o professor Nílio falou ontem na palestra é uma área que vem pra causar uma revolução bem grande e também tem os dois cursos que eu recomendaria que são cursos do Coursera não sei se vocês conhecem mas é uma plataforma de aprendizagem e ela oferece cursos de universidades dos Estados Unidos e várias outras partes do mundo tem lá um curso de Machine Learning em geral ele vai explicar vários algoritmos de Machine Learning SVM regressão linear e inclusive redes neurais e tem mais uns dois cursos sobre especificamente sobre redes neurais então um é esse aqui Machine Learning da Universidade de Stanford e o outro é esse Neural Networks for Machine Learning que é da Universidade de Toronto então eu recomendaria para quem quiser aprender um pouco esse curso aqui é do professor Andrew ele vai com uma didática bem legal primeiro ele dá uma explicação em alto nível depois ele vai mostrando aos poucos os cálculos e o bom que isso tudo aqui é de graça ele chega a oferecer um certificado mas se não quiser usar o certificado dá para fazer todo dá para fazer todo o curso de graça hoje tem muito material só não aprende nem quer com certeza tem muita muita na realidade o problema hoje é escolher o que você vai aprender a abundância é mas eu recomendo esses dois por causa que eu gosto muito da didática do professor Bom, eu não recebi pergunta aqui no Telegram o pessoal deve estar almoçando ainda eu acho mas qualquer coisa a gente vai conversando no grupo e queria te agradecer Renato por apresentar esse oitavo Hangout é o último do ano a gente deve voltar em 7 de janeiro falta ainda escolher um tema então já fica aberto aos voluntários do grupo quem quiser fazer a próxima apresentação é só a gente para ter um papo no Pai Norte e é isso você queria falar mais alguma coisa Renato? Eu só queria agradecer ser convidado e no caso do Alex que está aqui quem mais estiver assistindo eu sei um pouco sei bem pouco mas acho que junto a gente pode aprender bem mais quem estiver interessado pode entrar em contato para a gente estudar junto Essa é a ideia do Hangout a gente introduz um assunto e com o tempo as pessoas vão se interessando vão perguntando em Manaus já começou a funcionar os meetups que o Adriano estava organizando eu sei que em Belém também o pessoal já está se organizando e nada impede que as outras nos outros estados o pessoal comece a fazer também eventos onde o pessoal possa trabalhar mais próximo e os Hangouts também eles ficam abertos nós fazemos um por mês porque é o mínimo que a gente definiu no início desse ano mas nada impede de ter mais de um Hangout desde que tem assunto um tópico específico as pessoas podem conversar e tudo pode começar no Telegram e pode terminar no Hangout nada impede também de um sábado da tarde tem três pessoas no Telegram discutindo a pessoa pode entrar no Hangout e mostrar as ideias tirar dúvidas a ideia do grupo é que fique bastante aberto o Hangout gravado normalmente eu tenho feito porque ele é um pouco chato de ativar no YouTube então eu fiz um trabalhinho aqui para ativar um canal que eu tenho para o livro e eu acabo utilizando essa ativação para a gente fazer o Hangout mas todo mundo pode gravar Hangouts e passar o link para eu incluir na playlist é isso bom queria agradecer Alex você quer falar alguma coisa? Alex estava sem microfone estou pausando aqui não sei se vocês estão me vendo muito bem mas muito legal o assunto Renato parabéns é a segunda palestra do tema que eu estou vendo com você muito show de bola aprendi bastante é isso valeu valeu obrigado beleza então vou parar aqui a gravação até a próxima tchau 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 tchau